Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje tem dois especiais de música no programa. A gente revê a participação do projeto Lareira... opa, peraí, não é essa cabeça, vamos de novo aqui, assim ó. Hoje a gente tem música ao vivo com a cantora italiana Chiara Tivello. Tu também fica por dentro da amostra Grande Desejo, com obras da Dinorah Borger Silva, feitas a partir de poemas de Adélia Prado. E a gente começa falando sobre a edição desta sexta do Supapo Poético, que marca os quatro anos do projeto. Eu converso agora com a Vera Lopes, que está fazendo um monólogo nessa edição super especial, não é, Vera? Isso. Essa edição agora de sexta-feira, dia 11, é uma edição comemorativa dos quatro anos do Supapo. Esses quatro anos que vem acontecendo, o Supapo Poético, Sarau de Poesia Negra, ele vai ter uma extensa comemoração. E a gente abre essa comemoração com a apresentação da leitura de um monólogo do autor Luiz Silva Kutti. O Kutti é um autor paulista, ele é doutor em literatura, tem diversas publicações. E o Kutti, ele é um dos fundadores do Quilombo Hoje, que é quem edita os cadernos negros. Os cadernos negros são livros feitos por autores negros, né? E um ano é prosa, outro ano é poesia. E já estamos no 38º ano. Então, é uma edição super... que deu certo, né? Que as pessoas estão aí fazendo a literatura negra. E a gente vai mostrar, então, nessa sexta-feira, uma obra desse autor, que é o monólogo, Tenho Medo de Monólogo. Por se tratar de uma edição especial, se o papo não acontece na terça, como normalmente acontece na última terça, começam uma série de atividades e essa atividade abre. Mas do que se trata o monólogo? O monólogo de 50 minutos falando sobre a história de uma mulher negra. Isso. Essa mulher negra, ela pode ser uma mulher do nosso convívio. É uma mãe, é uma mulher, ela tem dois filhos adotivos. Ela vai perder um dos filhos pela violência, né? Que é uma marca hoje na nossa sociedade. Não só hoje. Uma marca terrível na sociedade brasileira. É algo pelo qual a gente deve se debruçar. A morte de jovens negros no país, ela já está beirando a genocídia, uma coisa absurda, a quantidade de jovens negros que estão morrendo, né? Por força da violência. E a maior violência, infelizmente, é a violência policial. Então, e o texto vai tratar disso, vai tratar dessa dura perda dessa mãe, né? E como é que ela vai dar essa volta para manter a sua humanidade e a sua dignidade, né? Enquanto pessoa negra que precisa enfrentar o racismo, a violência, a dura discriminação que a gente, infelizmente, ainda sofre no país. E ela vai buscar, diante de todos os nãos, os sims possíveis. Então, é a história dessa mulher em busca desses sims possíveis na sua vida, na nossa vida. Bom, tanto é possível esses sims que o quilombo, o próprio supapo ético, é um exemplo disso, né? Se mantendo há quatro anos uma atividade cultural. O supapo poético é algo fantástico, né? Ele acontece sempre na última terça-feira do mês. Então, é um local de poesia e de música negra, que é onde as pessoas vêm e trazem a sua escrita, a sua composição. E não só isso, as pessoas se mostram, as pessoas vão lá e mostram o que estão fazendo. E isso é muito bacana porque a gente se vê. É o local onde a gente se vê, onde a gente fala, onde a gente ouve e a gente canta. E o supapo, ele é um espaço de interação também. Dentro do supapo, a gente tem o supapinho, que é os filhos das pessoas que vão para o supapo, levam seus filhos e as crianças ficam lá com as educadoras que ficam trabalhando com eles. No final de cada apresentação, as crianças vêm e interagem com as demais pessoas. Tem também uma mostra de diferentes trabalhos e de livros a cada edição do supapo. E são obras feitas por pessoas negras. O supapo é aberto a toda a população, a população em geral, mas a gente está mostrando o que a cultura, a riqueza da cultura negras. Está sendo produzido. Isso. E que é, assim, uma diversidade fantástica e da melhor e melhor qualidade. Então, lembrando, então, o Supapo Poético, nessa sexta, 21 e 30. 19 e 30, no Centro Cultural Érico Veríssimo, CE, na Rua dos Andradas, edição especial de comemoração dos quatro anos do supapo, mas vai acontecer também o supapo da última terça-feira. Esse não altera, mantém. Mas, durante o mês de março e o mês de abril, terão edições especiais para comemorarmos esses quatro anos de supapo. E essa é a primeira delas. E essa é a primeira delas. A gente quer convidar todo mundo. A leitura é bacana. Vai ter um debate depois da leitura com o Kut, que vale a pena a gente conhecer esse autor, conversar com ele, convidando todo mundo para estar lá. Silveira, obrigado pela tua presença, certo? Obrigada. Agora, Artes Visuais. Está em cartaz no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, a Mostra Grande Desejo de Noná Borger. Silva, encontra Adélia Prado. Confira. A bibliotecária e artista Dinorá Borger cria peças em tapeçaria de recorte, um envolvimento com arte e texto que se dá há 15 anos. A mostra traduz através de bordados e retalhos fragmentos de poemas de Adélia Prado. Cada poesia já chega na gente de uma forma. E quando uma poesia me batia de uma forma mais forte, eu já começava a imaginar imagens, cores, texturas de tecido, e já começava ou rabiscar um papel ou rasgar folhas de jornal, que é como eu acho a maior parte das formas que eu uso, vou rasgando folhas de jornal e vou achando formas para fazer composição. É a poesia que manda. Quando a gente pensa em ilustração, alguém que se apropria de um texto para criar outra coisa. Não, não é isso. É um encontro. Essa que é a grande questão desse trabalho. Quer dizer, uma artista, com a sensibilidade da Dinorá, que de repente encontra uma poeta como Adélia Prado, e ao ler esse texto, ela se reconhece no texto. Ela desenha com tecidos. Ela usa texturas, formas, cores para fazer esse desenho. Mas o que a diferencia é essa delicadeza, essa magia que ela coloca. Quando eu leio uma poesia que é mais do cotidiano, que é mais do dia a dia, eu já penso em panos mais simples, um algodão, penso em cores mais fortes de terra, da paisagem de Divinópolis. Quando ela fala de emoção, de relação pai e filho, porque ela fala muito de mãe e filha, eu já vou para as rendas, vou para um transparente, vou para uma organza, que é mais delicado. Então, sentiu que a poesia vai mandando no que eu vou fazer. Essa é uma exposição para a gente se surpreender, porque cada trabalho, embora todos sejam tapeçarias de recorte, cada trabalho tem uma solução diferenciada. Em alguns ela trabalha com transparências, em outros ela trabalha e faz questão de reproduzir textos, em outros ela abole o texto, em outros ela trabalha só com as texturas. Enfim, é uma exposição para a gente realmente ficar maravilhada diante das formas como ela encontrou para mostrar esse encantamento. Já está no ar a nova normativa da Lei de Incentivo à Cultura para projetos inscritos entre março e dezembro deste ano. Eu converso agora com a Érica Lewis, diretora de Economia da Cultura, e com o Rafael Bale, coordenador do Sistema ProCultura. Sejam bem-vindos. Bom, quais são essas mudanças? Eu acho que vale primeiramente só dar uma contextualizada. A gente tem um histórico de 20 anos de sistema de financiamento, sendo que na primeira etapa, até 2010, a gente só tinha um incentivo fiscal. Então, desde o ProCultura, agora, a gente possui dois mecanismos. A LIC, fomento indireto, que é um crédito para as pessoas buscarem empresas interessadas e conseguindo esse patrocínio, o Estado entra com benefício fiscal para as empresas. E o Fundo de Apoio à Cultura, que a gente segue operando, com diversos editais, que esse, sim, é o fomento direto, esse é o investimento direto do governo do Estado. Acho que a grande novidade é a criação de linhas de financiamento e de limite de valores por linha de financiamento. Então, foi criada seis grandes categorias. A primeira delas, projetos culturais continuados. São todos os projetos realizados via lei de incentivo à cultura que já tiveram mais de três edições financiadas pela lei. Agora, eles passam a poder captar com o governo do Estado 80% de tudo o que eles captaram nas três últimas edições. Novos projetos culturais é a segunda linha de financiamento. São novos projetos, como o nome já diz, ou projetos que já foram executados, mas que não tiveram três edições ainda. Esse tem um limite de 240 mil reais. Temos ainda o palco de uma outra atividade, que são as atividades artísticas e culturais dentro de uma exposição. Esses podem solicitar a lei de incentivo à cultura entre 140 mil e 240 mil reais. Tem ainda patrimônio e restauro, que é um milhão de reais para patrimônio e restauro. E se o bem for tombado pelo Estado, vai a um milhão e meio de reais. Temos ainda a construção de espaços culturais. Esse tem agora um limite de 500 mil reais. E, por último, manutenção e qualificação de grupos artísticos. Os grupos artísticos sempre puderam acessar a lei de incentivo à cultura para manutenção, qualificação ou intercâmbio, mas nunca se teve uma categoria específica para isso que a gente entende que é importante para o grupo. Então, tem algumas outras novidades aí nas regras, mas basicamente é limitar valor e dividir por categorias. Lembrando que isso é uma instrução normativa que tem um prazo de vigência, então ela vale até 1º de dezembro. Provavelmente, ano que vem, a gente vem aí com novidades. A ideia é já que essas normativas estão prevendo quais tipos de alterações, quais são as alterações que vêm para o próximo ano também? A gente agora abre um processo de discussão, junto à comunidade cultural, talvez até de alterações maiores. É importante colocar que nesse primeiro ano da gestão do secretário Vitor Hugo, a gente buscou, primeiro, acompanhar o desempenho da lei, que realmente esse é um aspecto muito positivo, vem num volume recorde de demanda. Ano passado foram solicitados mais de 500 projetos, mais de R$ 170 milhões para a LIC, que pode operar até R$ 35 milhões por ano. A lei, inclusive, já foi aprovada para esse ano e a gente espera conceder os R$ 35 milhões. Então, uma demanda bastante aquecida. Os produtores, os projetos cada vez melhores, os produtores mais, os profissionais da área cada vez mais preparados e muitas empresas interessadas. Então, até essa grande demanda, fez necessário esses regramentos, essa divisão por tipos de projeto para que a gente possa ter um trâmite mais eficiente. Para o ano que vem, como a gente estava comentando, justamente é o espaço que a gente está criando, de acompanhar agora o impacto dessas mudanças e avaliar possibilidades de alterações futuras. E quando a gente fala em valores, são valores a serem captados. Perfeito, porque a lei tem R$ 35 milhões por ano. Então, se cada um pedisse R$ 1 milhão, a gente faria R$ 35 projetos por ano. A ideia é que esse mesmo recurso contemple o maior número de projetos. Então, estamos dividindo aí o bolo do financiamento para mais projetos. E também é importante a gente pensar, nesse momento, essas mudanças vêm de encontro, a que sentido? Sanar alguns problemas que já foram vistos na LIC ou qual a ideia dessas mudanças nesse momento? Todas as mudanças que a gente vem fazendo, e essa normativa é mais um passo importante nesse sentido, busca, claro, a gente conseguir ter uma gestão eficiente, conseguir ampliar os controles, ampliar a efetividade dos projetos. E os próprios números demonstram isso. Até pegando a própria prática dos projetos, a gente vê que, por exemplo, pegando questões problemáticas, pode acontecer uma conta recusada, um projeto que não deu certo. Isso já caiu 80% em relação à média histórica da lei. Então, tanto as regras vêm avançando, o sistema para operar esses projetos vem melhorando, quanto o próprio lado dos produtores culturais que vêm recebendo esses recursos, investindo na atividade cultural. Também tem uma ideia de maior controle também sobre os próprios recursos destinados ou a aprovação de recursos também? Sem dúvida. Esse ano a gente implementa, então, o sistema... Prestação de contas eletrônicas. Prestação de contas eletrônicas, né? 100% eletrônico. Então, à medida que é feito qualquer tipo de pagamento, o produtor cultural já sobe essa nota, a gente consegue fazer o acompanhamento on time, né? Em tempo real. Acho que isso ajuda também a coibir qualquer tipo de possível tentativa de fraude ou irregularidade na lei de incentivo. Certo. Queria agradecer a presença de vocês. Lembrar, então, as inscrições da LIC 2016 acontecem pelo site www.procultura.rs.gov.br. Obrigado. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com o som da Chiara Tivello. Um instante só. Um instante só. A Estação Cultura faz um instantânea Siamo aqui, nós sólimos Como como cada noite Como cada tarde Mas você está mais triste E eu não sei porque Forse tu Voi dirmi Que não sei Felice Que eu estou Cambiando E tu Mi vuoi lasciar Eu que Não vivo Mais de uma hora Sem você Como posso Estar Uma vida Sem você Você é meu Você é meu Mas niente Não sei Separar E um dia Você pode Vem aqui Ascoltar Eu te voglio Vem aqui 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 Cultura hoje, recebendo a cantora italiana Chiara Tivello, que está em turnê pelo Brasil e faz show amanhã no Sargent Pepper, se seja bem-vinda, lançando o disco Canzone e, na realidade, se aproximando cada vez mais do Brasil, isso, né? Sim, é um tributo à canção italiana com muita influência da música brasileira. Essa ponte já é uma ponte que foi bem percorrida, digamos, pela Itália e pelo Brasil, a partir do Roberto Carlos com o Sérgio Andrigo e muito antes também. Eu fiz esse tributo bem pessoal, com algumas participações especiais, um dueto com Gilberto Gil, com Chico Buarque. Nesta música que acabou de tocar. Nesta música que acabei de tocar, com Chico Buarque e Eu Que Amo Solote, que é uma música do Sérgio Andrigo, e com a Ana Carolina, uma música de um composidor italiano muito conhecido, talvez menos no exterior, que é o Lúcio Batiste. A gente cantou E Penso Até. E com a Esperança Spolding, a única música que não é italiana, mas eu fiz uma versão italiana, eu interpretei uma versão italiana feita por um grande composidor que acabou de morrer na Itália em 2013. E tem arranjos do Eumiro Deodato, tem A Mão do Brasil dentro, tem algumas versões que a gente virou um pouco mais perto do Brasil. com o Chico Buarque, que é a próxima música que você canta na sequência. Mas desculpe, Chico, interrompeu, por exemplo. Pode prosseguir. Esse foi um vídeo muito lindo, representa um momento bem importante, digamos, da minha vida, porque o Chico Buarque é a pessoa, é a pessoa mais próxima do Sérgio Andrigo do Brasil. Ele era muito amigo dele, Sérgio Andrigo ainda não está mais entre nós, mas ele está, porque a música que ele fez é maravilhosa. O Roberto Carlos cantou canções em Pertê, junto com ele, no Festival de Sa Remo. Tem muitas coisas que eu comemorei nesse disco e estou agora de volta, depois de um tempo, apresentando essas músicas aqui. Em Porto Alegre eu apresentarei o disco sozinha, no Sgt. Peppers, mas eu já fiz show no Rio, em São Paulo, com uma banda brasileira. De músicas incríveis, que eu adoro. Bom, o repertório do show é o disco e mais algumas surpresas. Surpresas não, porque tu vai até contar para nós já algumas coisas. Sim, claro que um disco é um momento muito importante para a vida artística de uma pessoa, de um cantor, mas eu continuo evoluindo na minha pesquisa. E faz um tempo que eu encontrei algumas pequenas pérolas no meu caminho, como uma música que no Brasil virou uma grande hitz, cantada pela Marina Lima, que na realidade é uma canção italiana, do 1947. Se chama Veneno em português. O Nelson Motta fez uma versão muito linda. E a original é uma música do Polatti, bem antiga, da Itália, que faz mais ou menos assim. O Nelson Motta fez uma música do Polatti, veleno, se me baci e te dou o meu veleno, uma rosa escarlata sul seno e depois te amerou. Veleno, veleno, meleno, e me baci ando mudou mattered com você. useram Eu trabal libo e te trafico do p CIA e te trafico do pe injury Benditi, tutti i baci nominati, cogli di ogni attimo il sapor, veleno, dei miei baci non puoi fare meno. E' un qui se baixo, sai, io da veleno, e ti trafico el cu. Essa è una, per esempio. E tem outra? Tem outra, que a gente tinha programado e fazer, mas o nostro tempo tá estourando, Mas eu gostaria que tu falasse igual Que é uma música de um compositor gaúcho Exatamente Eu fiquei apaixonada por essa música Eu resolvi botar ela no show E é uma música Do Lupe Senhor Rodrigues Que eu vou cantar Que em português é Volta E em italiano é Torna Vai ser o meu próprio tributo Ao pessoal A canção brasileira Então vamos deixar para que as pessoas Vão até lá para poder Assistir e curtir essa música Lembrando então Que a área Tivelo quinta-feira às 21h No Sagem Peppers na rua Quintino Bocaiuva 256 Também apareceu aí o Facebook E a gente dedica o programa de hoje Ao percussionista Naná Vasconcelos Que morreu nessa quarta-feira Aos 71 anos no Recife Naná foi eleito diversas vezes o melhor percussionista do mundo Por revistas especializadas E ganhou 8 Grammys em sua carreira O Estação fica por aqui Com mais Chiara Tivelo Obrigado Chiara Bom show aqui em Porto Alegre Obrigada a vocês Até já Bom show pelo Brasil Tchau Mais uma contigo Obrigado Bom show aqui em Porto Alegre E vai via via Viene via come de aqui Niente più ci lega a questi luoghi E também com essas fiori azzurri E também com esse tempo grigio Pieno de música E de homens que te são piaciados É tão maravilhoso, maravilhoso É tão maravilhoso Good luck, my baby, so wonderful Wonderful, wonderful I dream of you Chips, chips Chips, chips Chips, chips Chips, chips Chips, chips Chips, chips Vieni via com me Entrai in questo amore buio Non perderti per niente al mondo It's so wonderful Wonderful It's so wonderful Good luck, my baby It's so wonderful 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 Amém.